Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joivendo de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. Uma coisa que eu tenho certeza que tu tá ligado é que a vida tá difícil, cara. A gente tem passado por um momento bem complicado na nossa sociedade já tem quase uns dois anos, né? Caraca, quase dois anos já, mano. O mundo realmente tá em um ciclo consideravelmente bizarro e instável, né? Eu tenho quase certeza que te afetou consideravelmente também nesse período, meu amigo. Muitas pessoas partiram, muitas pessoas ficaram afetadas psicologicamente. E também, né, muita gente ficou sem teto e perderam tudo o que eles tinham em suas vidas. Mas, sabe, eu acho impressionante como você tá seguindo em frente nesse período complicado e sendo você mesmo. E tentando ser o melhor e se esforçando pra fazer as coisas darem certo, mesmo com o mundo colocando peso absurdamente forte nas suas costas. E não só isso, mesmo com todos esses problemas, cara, você tá ajudando as pessoas à sua volta. E pode ser que você não note isso, mas você me ajudou. E até mesmo tá me ajudando nesse exato momento. E tá me ajudando há muito, muito tempo. E no vídeo de hoje, eu quero fazer uma homenagem a você. Nessa véspera de Natal, eu quero exaltar a sua pessoa. Lhe parabenizar pela ajuda que tá fazendo não só a mim, mas a muitas pessoas nesse período tão complicado que vem se estendendo desde março de 2020, mais ou menos. E também eu quero te homenagear porque eu amo você demais, cara. Porque, sério, se não fosse você, hoje eu simplesmente tava no olho da rua. Sabe, uma coisa que sempre me lembro em épocas assim, de véspera de Natal, que é quando eu tô enviando essa mensagem pra vocês, né? É de como a mensagem dessa época não é somente sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas também sobre o simbolismo gigantesco que Jesus tem nesse período. E que, principalmente, as suas ações têm. Não é só sobre o aniversário dele. É sobre a confraternização humana e o simbolismo do lado positivo que a humanidade pode ter em suas ações entre si e com outros seres também. Como a gente sabe, infelizmente o ser humano vive em guerras, brigas, humilhações com o próximo, falta de empatia e afins. Mas, felizmente, sempre existem seres humanos que querem sair dessa regra infeliz e realmente fazer a diferença no nosso mundo. Fazendo ações positivas para o bem do próximo. Talvez você não note, mas você ajuda muita, mas muita gente só de usar essa rede aqui, cara, o YouTube. Eu, por exemplo, sou alguém que fui ajudado por vocês no momento mais difícil da minha vida de longe. Desde março de 2020, como eu já contei em outros vídeos, eu infelizmente me encontro em um caos do caramba na minha vida por causa dessa doença que tá aí fora, tá ligado? Que eu nem posso citar aqui no YouTube porque senão eu tiro o alcance do vídeo e coloco amarelo, né? Mas, bom, eu acabei me vendo em um período muito ruim, cara. Pois em 2019 eu ainda era só um adolescente que tinha acabado de sair da escola. E, tipo, as coisas já não eram muito fáceis aqui em casa. Eu ajudava minha mãe quando eu apertava as contas, né? Com a ajuda aqui do canal que vocês já me ajudavam nessa época, não é? Com vocês sempre assistindo e apoiando, né? Sempre dando uma força na hora de juntar pra pagar as contas daqui de casa, né? Mas em 2020, gente, é quando a coisa realmente foi por água abaixo, tá ligado? Infelizmente, devido a essa doença que assolou o mundo, minha mãe não ficou só desempregada, mas também ela não tava conseguindo o bico, cara. O que fez a gente que mora de aluguel aqui entrar numa situação pior do que tava antes. Pois agora o dinheiro não tinha de onde vir pra poder pagar nosso aluguel e manter a nossa vida. E então, pessoal, eu vi o canal como a última esperança pra poder pagar as contas aqui de casa, né? Então eu comecei a postar vídeo todo dia na esperança de vocês poderem ajudar assistindo, né? Pra assim o canal poder gerar uma renda que desse pra pagar as contas daqui de casa, tá ligado? E desde março de 2020, eu tenho tido essa ajuda simplesmente imensa de vocês nesse período que é de longe o mais difícil da minha vida. Hoje eu quase não saio mais de casa pra me divertir, tá ligado? Eu não via meus amigos desde março de 2020. Eu só fui ver assim pra me divertir com eles lá em 15 de dezembro de 2021 quando eu vi o Homem-Aranha, não é? E cara, eu também tenho tido problema de estabilidade mental que vem se intensificando faz um tempo, desde o começo de tudo isso, né? Eu tenho uns pensamentos sobre fazer bobeira comigo mesmo, tá ligado? Às vezes eu entro em desespero, começo a chorar à noite, pensando, pô, será que eu não vou conseguir pagar as contas no final do mês? Ou pensar que tem gente que tá desapontada comigo porque eu mudei o conteúdo, às vezes aí porque o YouTube do nada faz certos assuntos de vídeo pararem de render, não sei porquê, né? E eu preciso me adaptar. É realmente uma época bem complicada, cara, até veio ambulância aqui às vezes, porque eu tive alguns episódios de conseguir respirar direito, parecia que meu coração ia explodir, entendeu? Eu até acabei desenvolvendo um sisto devido a ficar sentado há muito tempo, virando noite editando e fazendo roteiros, né? Mas mesmo com tudo isso, vocês tão fazendo valer a pena, tá ligado? Pois se não fosse vocês assistindo, dando ajuda essencial pra eu poder realmente ter uma grana aqui, mesmo que às vezes ficar apertado pra pagar um aluguel, eu estaria no olho da rua agora, sabe? Não tendo o teto onde eu e minha mãe estamos morando, sabe? Eu simplesmente me sinto honrado, cara, ter abençoado por ter essa ajuda de vocês. E sempre que eu penso nessas paradas, eu começo a pensar como eu não consigo agradecer o suficiente essa ajuda que vocês têm feito por mim nesse momento tão difícil, tá ligado? Eu queria até, sabe, me desculpar por realmente não achar uma forma grande de retribuir por isso. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por toda essa ajuda que vocês têm feito por mim. E eu quero deixar claro que essa ação de assistir o conteúdo, de me apoiar sempre que podem, é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Pois literalmente sem vocês eu estaria sem teto, mano. Eu realmente quero que Deus abençoe vocês com felicidade, uma vida estável, sem nenhum problema com dinheiro, sabe? Que a família de vocês seja sempre feliz, que tenha fartura na mesa, tenha onde viver bem, tenha casa própria, tenha sempre um sorriso no rosto de vocês. Porque vocês merecem, tá ligado? Vocês são pessoas que sempre fazem a diferença. E cara, eu tenho certeza que não é só eu que estou sendo ajudado por vocês. Em redes como o YouTube, existem outras pessoas que estão em situação similar à minha. Pessoas que viram o YouTube como a saída pra sustentar uma família, tá ligado? Pra poder pagar as contas, pagar o teto deles. Nesse período tão difícil que a gente está vivendo no mundo depois de 2020, tá ligado? Eu quero que você pense fundo sobre isso quando você estiver assistindo um canal no YouTube que você, não sei, talvez não conheça a história por trás da pessoa que está fazendo aquele conteúdo, que está produzindo lá pra ele. Pois pode ser que você esteja ajudando a pessoa em várias coisas, cara. Desde no meu caso, por exemplo, de pagar o aluguel onde eu e minha mãe vivemos e botar comida na nossa mesa. Até talvez um pai ou mãe de família que tenha um canal que esteja alimentando os filhos e pagando a casa onde eles moram, sabe? Sério, pensa nisso, cara. Você está fazendo uma diferença absurda. Você pode estar salvando vidas, cara. E isso é muito lindo. E não existe forma suficiente pra agradecer ações assim, sabe? É uma coisa realmente que muda a vida de pessoas. E eu tenho também certeza absoluta que você também ajuda outras pessoas e talvez não note isso. Desde dar um abraço em um amigo que esteja num momento difícil, falar uma palavra amiga pra um amigo próximo ou algum familiar, ou até mesmo falar algo positivo pro cara que joga videogame contigo, tá ligado? Independente da ação, você já deve ter ajudado alguém. E eu peço que, por favor, intensifique ainda mais suas boas ações. Abraça mais essa pessoa que está do seu lado aí, à sua volta, entendeu? Ajude mais. Se conecte mais a elas, sabe? Pois realmente, cada ação, mesmo que você considere bem pequenininha, bem pequenininha mesmo, pode ser algo que vai mudar positivamente a vida de alguém. É essencial sempre se esforçar pra trazer uma conexão humana positiva, cara. Seja piedoso, carinhoso, se conecte à pessoa aí, o ser humano do seu lado. Esteja sempre disposto a fazer mudanças que podem tornar o nosso mundo em um lugar melhor, meu amigo. E eu agradeço imensamente a todas as vezes que você já se dispôs a ajudar alguém a seu lado. Independente do quão pequena você considere a ação, leve isso como algo dentro de si e que você possa aumentar. E cada vez mais possa fazer ações que considerem mais e mais positivas. E eu quero agradecer a pessoas como o meu irmão, o Rafael, que sempre está me ajudando nos meus momentos difíceis. Tem sido uma pessoa que eu posso contar pra desabafar, tá ligado? E eu quero agradecer também ao Digo aí, que me ajudou diversas vezes nesse momento tão difícil da pandemia. Cara, você é a melhor pessoa que eu conheci no YouTube, meu irmão. E também eu quero agradecer a todos os meus amigos mais próximos que têm me ajudado nesse momento difícil. E eu quero me desculpar se eu tô parecendo muito distante. Às vezes é que, tipo, vocês sabem, eu acabo trabalhando todo dia pra ajudar aqui. E aí, tipo, às vezes eu fico, não sei, com uma hora ou 30 minutos ou 40 minutos livre no dia, entendeu? Eu realmente quero me desculpar por isso. E eu quero dizer do fundo do meu coração que eu amo vocês. E eu sinto que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente o quanto vocês me ajudam e ajudam outras pessoas. E que talvez não note o peso, a diferença que faz no mundo. E eu quero que vocês notem, eu quero que vocês notem a diferença que vocês fazem. O peso positivo que vocês têm no mundo. E eu quero realmente parabenizar pelas suas ações. E que realmente, eu espero que Deus sempre abençoe vocês. E a vida de vocês pra sempre ter a felicidade que merecem. Pelas boas ações que vocês sempre fazem. Fiquem com Deus, tá? Um Feliz Natal pra você e a sua família. Eu amo você. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me aprendendo no Apoia, se não seja membro. E também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, assistir esse minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo pra essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde.